Boas-vindas a todos! Você está no Céu Casablanca, um dos mais importantes equipamentos públicos da região do Campo Limpo, que fica localizado na zona sul da cidade. Aqui possuímos toda a infraestrutura que visa promover aos moradores da região vivências por meio de atividades artísticas, culturais, esportivas, recreativas, de inclusão digital e educacional. Promovemos uma educação de qualidade que possibilita o desenvolvimento integral de crianças, jovens e adultos. Oferecemos ao público, de forma gratuita e com inscrições abertas regularmente, atividades físicas e esportivas, com professores qualificados, contribuindo para o desenvolvimento físico, e psíquico e social de crianças, jovens, adultos e idosos. Possuímos um amplo teatro, com toda a infraestrutura que seu momento de lazer merece, com um espaço para a realização de diversos eventos, shows, espetáculos, peças teatrais. É uma programação variada para todas as idades. Venha conhecer e frequentar este lugar com total segurança e o melhor atendimento.